Mas dá para fazer bolo também, olha, dá para derrubar igual eu. Eu pego a estela e posso ficar assim e põe aqui. Hoje é uma noite muito especial. Para mim é o aniversário da minha réplica, a luz dos meus olhos, a razão do meu viver. Luiz. 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 Eu posso, porque o dia que vai ser. Eu tô em casa terça-feira, que eu tô de folga, e quarta-feira, que é feriado, da Espanha. Então tá, vó. Qualquer coisa eu te ligo pra te avisar. Tá bom. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau. Vocês vinham sempre pra cá, né? E aí juntavam os primos, iam brincar. A casa da vovó ficava um hotel de férias, né? Dos netos. Depois arranjou as babás e foi tirando vocês de mim. Pois é, minha filha, então tudo passa. Deixa pra lá, já passou. Alô, né? Tchau. 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 Glória, glória. Aleluia descendo vem Jesus. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Lá, 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 Lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa. Põe esse bolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tudo bem? Chegou o banho de viagem? Estou com saudade. Zé, boa noite. Com Deus. Oi, Mayara, tudo bem? Chegou o banho de viagem? Estou com saudade. Zé, boa noite. Com Deus. Calominha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu perdi meu esposo, fiquei com os meninos pequenos. Eu nunca tive, assim, solidão. Sinto saudade. Tchau, tchau. 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 Tchau.